Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não, tá aí roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando um tanto no nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou o Logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou o Logado, rapaziada Cria na base, hoje aqui te frigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano Dudu MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não abalou Batalha da Vila, só David Vila Na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Guns Eu menino da Vila Esse é o desfecho Então me chame, desfaviz, dominei a vila Posso mudar Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da Vila É um barril de rap Eu não sou o Sam Esse na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar torada O poe acaba de chifrar Sima Por isso você é fraco Nessa batalha Dudu Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Bato de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia Boa Por isso O pessoal Quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa Pra aprender Eu te bati Em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PBB E também no CDB Isso daqui é o mal Dos MC Que por isso Na pista Não passa de atrasado Nossa, sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão Você ficou frustrado Boa Deixa eu voltar Boa Que é a daqui Essa porra Na sua Não deixa Então vou Luzar Essa é a diferença Da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu E nasceu pra bilhar Pode tomar vários Socos A coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver O título de lenda Se inscreva no canal Ative o sininho Rapaziada Rulo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado geral Pela apoio Tão carinho Rapaziada Aí Homem 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 Sabe que eu sei Que você vai ter falha Vai ter falha Vai ter falha Que você está fluindo E você tem todo estuando Agora quente Sabe que o seu rio seca Sabe que eu sou navegante Do céu e do mar Mere de frente Quem encontra alguém Estava na torneio interior Sabe que eu tava na venta Eu tento não botar minha mente O Uber Sabe que esse cara E agora é muito paca, sabe que mano, esse cara é um cabato Eu não queria dar esse mal, se manda lá, vinte, tipo de bato A cada porta eu não só posso, agora eu sou uma voz de caminhada Quando é que você tá parando o tempo? Correndo com o homem de cima, mas não acho que eu sou nada Ei, não me falo com ação não, esse não é maluco, é objetivo Eu vou com o pelo, só vivo, eu vou com o tolo É por isso que eu tô tímido, mas não sabe por quê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, se é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém, ei, não me falo com quem é Sabe que agora é por isso que eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Eu olho no apoio, eu te mato Vem, no do do robo a cator E mão pra cima, e mão pra cima E o Babacão vai morrer E o Babacão vai morrer, ele vai matar E o Babacão vai morrer E o Babacão vai morrer E o Babacão vai morrer, ele vai matar Oh, 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 oh! Aham, 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 aham. Aham, 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 aham. Aham, aham, aham. 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 Aham. Aham, 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 aham. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada É nóis Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada Deixa nos comentários o que você achou do react, o que você achou do vídeo, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou RimaSoloHD aqui